A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar um menor que está aprontando nas ruas de Goiânia. 14 anos de idade, ele faz cada loucura no trânsito, ele empina a moto, olha o que ele anda fazendo aqui. Isso vem chamando a atenção de vizinhos, de moradores do bairro dele ali próximo, Avenida Perimetral Norte, entre o Capo Ava e o Perimetral Norte, e olha o que ele faz. Agora tem um detalhe, observando as postagens dele, ele já faz isso desde os 12 anos de idade. E tem inclusive, a página dele na internet, com mais de 100 mil seguidores, é administrada pela própria mãe do adolescente. Ou seja, ela tem conhecimento do que o filho faz. Acompanhe comigo aí. Com quase 140 mil seguidores em apenas uma rede social, o adolescente de 14 anos já conquistou uma legião de fãs. Desde 2020, quando ainda tinha 12 anos, o adolescente posta fotos e vídeos, fazendo manobras radicais em bicicletas. Ele demonstra domínio e equilíbrio sobre duas rodas. Mas é em cima de motos, algumas superpotentes, que ele chama mais a atenção de quem assiste as manobras nas ruas de Goiânia. Ou acompanham os vídeos postados nas redes sociais. Em 2020, ainda com 12 anos, ele postou esses vídeos fazendo manobras com essa moto verde. Ele já demonstrava experiência ao empinar a moto. Impressionado com as imagens postadas nas redes sociais, o titular da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, a DEPAI, garante que estamos diante de vários crimes e infrações de trânsito. A gente consegue perceber claramente, pelo adolescente, o ato infracional, análogo ao crime de direção perigosa e de direção sem habilitação. Porque pela idade ali, ele não poderia estar dirigindo ali, né? Pelas imagens, está claro que ele estava conduzindo esse veículo na via pública, né? Então, por ele ser menor de idade e por estar fazendo essas manobras que são claramente perigosas, tanto para ele quanto para as pessoas que estão na proximidade, caracteriza o ato infracional análogo a esses crimes. E as manobras ousadas vão além. Nessa postagem aqui, o adolescente aparece com um amigo na garupa da moto. De chinelos, ele empina a motocicleta e se exibe andando com apenas uma roda. Aqui, na companhia de outros motociclistas, o menor fica em pé com a moto em movimento. Com os pés apoiados no banco, ele empina a motocicleta. Nesse outro vídeo, ele aparece também de chinelos, dirigindo uma moto ainda mais potente. Veja que ele empina a moto. Anda com apenas uma roda. O adolescente chega a ficar em pé durante as manobras. Numa outra gravação, o adolescente aparece com outros motociclistas fazendo manobras arriscadas. Se movimentando em círculo, ele empina a moto. Despreocupado em ser pego pela polícia, o adolescente se exibe até em ruas movimentadas da capital. Faz gesto para quem está filmando. Veja que ele sobe no banco. Em alta velocidade, faz as manobras pelas ruas. Ousado, o adolescente faz zigue-zague na rua, empina a moto e ainda brinca com o amigo que registra as manobras. Nesse vídeo, a placa da moto foi retirada. Ele empina, arrasta a moto no asfalto e passa pelos carros e motos em pé com a moto empinada. Nesse vídeo, o adolescente demonstra ser ainda mais ousado. Dirigindo a moto vermelha, ele chega a soltar as mãos durante as manobras. Faz gestos. Encosta uma mão no asfalto e fica com os pés no banco e no tanque. E em seguida, abre os braços. Além de calçar apenas chinelos, na maioria dos vídeos que posta, o adolescente aparece sem capacete. Normalmente, as placas ficam à mostra. Em outras, ele cobre a placa com papel, para que a moto não seja identificada. Para o delegado que investiga crimes praticados por menores, as manobras praticadas e divulgadas pelo menor vão ser investigadas. E ele pode ser punido por isso. O ECO estabelece desde a advertência até a internação. Então, isso vai depender da análise do juiz. Caso a caso. Então, a análise mais detida, ele vai perceber qual sanção vai ser melhor para esse caráter pedagógico para ele também e para essa ressocialização. A maioria dos vídeos mostrando as manobras radicais foi gravada aqui mesmo, na Vila João Vaz, onde o adolescente mora. O bairro fica próximo à Avenida Perimetral Norte. De acordo com a Polícia Civil, além do adolescente, a mãe dele também pode ser responsabilizada pelos supostos crimes praticados, já que o adolescente, por ser menor, não poderia estar dirigindo, uma vez que não é habilitado. E muito menos, dirigindo de forma perigosa. De acordo com informações já levantadas pela polícia, além de permitir, a mãe do adolescente também estaria incentivando o que o filho faz aqui nas ruas do setor. Nas redes sociais, a mãe do adolescente aparece como administradora das páginas. Em quase todas as postagens, ela curte, deixa recados carinhosos, aplaudindo o que o filho faz. E o pior, a mãe chega a postar nas redes sociais dela vídeos do adolescente empinando motos e praticando as manobras radicais. As pessoas que permitiram que ele fizesse isso, incorrem no crime de entrega de permissão para que pessoa inabilitada dirija veículo automotor. Ali a gente percebe que aparecem pessoas filmando motos diferentes. Essas pessoas que cederam os veículos também podem ser punidas. Sim, elas podem correr, caso sejam adolescentes, nessa mesma infração que ele. Ou podem correr no crime de corrupção de menores. Quando você induz, o menor pratique algum crime. Fomos até a distribuidora de bebidas da família, na Vila João Vaz, em Goiânia. Mas no horário, a empresa estava fechada. Segundo os vizinhos, a família do adolescente mora ao lado da distribuidora. Mas ninguém nos atendeu no portão. Através de uma plataforma de mensagens, conseguimos contato com a mãe do adolescente. Ela admitiu que já foi chamada na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, a DEPAI, onde prestou esclarecimentos sobre as manobras perigosas praticadas e divulgadas nas redes sociais do filho. Questionada por nossa equipe sobre as denúncias, a mãe do adolescente respondeu, através de mensagem de texto, que o adolescente trabalha com o Instagram, que faz essas manobras em lugar que não tem ninguém, em lote baldio e em rua que é fechada. E não passa carro, por isso não teria perigo. Não é bem assim. Em vários vídeos postados nas redes sociais, o menor aparece em ruas do bairro onde mora. Passa por carros e pessoas assistem às manobras. Na tentativa de contestar as denúncias, a mãe do adolescente afirma que quem leva o menor para fazer as manobras tem habilitação. Diz que o menor não vai sozinho. Estuda pela manhã e trabalha com ela na distribuidora. E só quando tem tempo vago é que alguém leva ele para fazer só um vídeo e volta para casa. A mãe afirma que o filho é apenas um menino que tem um sonho e não prejudica ninguém. Na mensagem, a mãe do adolescente disse que o delegado, que está cuidando das investigações, falou que tinha alguns vídeos do menor na rua. Mas ela afirma que brigou com o filho e o colocou de castigo e conversou bastante. Só que nas postagens, a mãe do adolescente demonstra ter conhecimento de tudo o que o filho faz. Desde 2020, quando começaram as postagens, a mãe do menor curte com corações os vídeos do filho, empinando moto ou bicicleta. A mãe do adolescente já postou vídeos de manobras feitas pelo menino nas redes sociais dela. Nesse vídeo, o adolescente aparece empinando a moto. No texto publicado, a mãe do adolescente, em dezembro de 2021, afirmou que o coração fica apertado, acelerado, quase saindo pela boca, porque o filho gosta de manobras radicais. A mãe do adolescente admitiu na postagem que apoia o filho no que ele gosta. Pelo menos, uma das motos usadas pelo adolescente está registrada em nome da mãe dele. É nessa moto que o menor aparece com os pés do banco e fazendo manobras. Nessa postagem, o menor aparece numa loja assinando um contrato de compra de uma moto. No texto, ele agradece a Deus e a mãe que teria dado o emprego na distribuidora, o que permitiu que ele comprasse a moto. Questionada pelo fato de aparecer como administradora da página, a mãe do adolescente afirma que é o próprio menor quem cuida das postagens e que colocou o nome dela como administradora apenas para não perder o perfil na rede social. Apesar da justificativa, a mãe do adolescente, segundo o delegado Kelpes Barreto, deve ser indiciada pela Polícia Civil. A investigação contra ela vai ser feita pela DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A mãe e outros adultos também vão responder, tanto na DICT, que é a Delegacia de Trânsito, quanto na DPCA pelo crime de corrupção de menores. O perfil do adolescente, onde são postados vídeos das manobras radicais, também é usado para divulgação de rifas e captação de parcerias comerciais. Assim que conversou com nossa equipe, a mãe do menor apagou o nome dela e deixou de ser administradora da página. No mesmo dia em que nossa equipe esteve no bairro tentando conversar com o adolescente, ele postou vídeos fazendo manobras em bicicleta e em moto. Sem capacete e de chinelos, ele fez manobras na calçada. O menor também grava vídeos simulando brigas. Aqui, um amigo com uma espécie de tornozeleira eletrônica simula a briga durante uma entrega através de aplicativo. Quem dirige a moto, claro, é o menor. Até uma abordagem feita por policiais militares foi registrada pelo menor e postada nas redes sociais. Aqui, ele aparece ao lado da moto e na frente dos PMs. Não encontramos registro de apreensão da moto que estava sem a placa. A moto branca e vermelha é a mesma que a mãe divulgou em dezembro de 2021 nas redes sociais dela. Apesar de parecer normal, o delegado orienta os pais a tomarem cuidado ao apoiar os filhos que fazem de tudo em busca de fama e likes na internet. Lamentável essa busca por likes, curtidas e seguidores. Acabam que, tiram esse senso de racionalidade, eles acabam entrando por áreas não saudáveis, enfim, e não legais, inclusive, né? Sob pena de responsabilidade. Inclusive, os pais precisam saber o limite dessa exposição também. Sim, com certeza. Isso vai ser objeto de punição junto ao Juizado da Infância e Juventude, né? Muitas pessoas a essa hora devem estar... Nossa, o moleque é bom, né? O moleque sabe fazer manobra, é isso ou aquilo. Mas olha o risco que ele corre e coloca em risco as pessoas nas ruas aí, ó. Principalmente o livro João Vaz, né? Em contato com a mãe, não identifiquei a mãe, porque assim a gente estaria identificando o menor e o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite. Hoje ele tem 14 anos, tem quase 140 mil seguidores, ou seja, tem uma galera que curte esse menino, tem parcerias comerciais e tudo mais. A mãe, ela é contraditória. Mesmo que ela fala que colocou o menino em castigo, ela aplaude o filho, diz que ele não prejudica ninguém. Ou seja, então o negócio é complicado. Que fico alerta, nem tudo que o menino gosta de fazer você pode liberar, porque senão vai dar uma dor de cabeça pra ele também.